oi vinda hoje a dica da lu como economizar nesses dias de namorado meninas não podemos jogar nada fora vamos precisar de tesoura grampeador durex e caixinha que vocês vão jogar fora mas vocês não vão mais jogar fora olha essa caixinha vem copo do mic que vende na avó é só vocês pegarem abrir tá vendo e vamos virar ela para usar ela olha nós vamos usar vamos usar o grampeador é uma coisa que vocês vinha jogar fora vocês vão usar hoje menina ó nós vamos cortar aqui e essa parte a gente não vai usar mais vamos pegar aqui ó fazer isso de novo e grampear olha e que virou o que que a gente vamos fazer vamos pegar o saquinho de presente 15 por 10 e vamos embalar ele vamos ó fácil menina fazer aqui a gente vai pegar essa pontinha é na hora que a gente vai usar o durex e a outra pontinha e olha só uma coisa que você ia jogar fora virou um cachepozinho e você vai pegar você vai pegar uma caixinha de sabonete e um óleo de cereja e avelã olha aqui o que virou meninas olha outra dica que eu vou dar para vocês eu sei que muitas vem de tapoé e eu peguei e coloquei aqui aí que que a gente vai fazer vamos pegar um saquinho e saquinho transparente é o que fica mais legal com tudo né E aí a gente pode fazer várias coisas e não precisa vocês gastar com cachepô e vocês pode fazer o jeitozinho virão cachepozinho aí você já acaba com o seu estoque que você tem em casa e fica maravilhoso mesma coisa menina não deixa essas abinhas que fica feio então nós vamos lá tirar a abinha As duas abinhas aqui, ó Ajeita, né? Pega a abinha, joga pra trás Coloca um durex Olha que gracinha que fica Você vai pegar o perfume O hidratante Olha que gracinha que fica Você pega uma fita mágica E é só você puxar Que ele vira esse lacinho aqui Você vem Tá pronto Vamos fazer uma gracinha? Você pega a ponta da tesoura Pronto Faz um lacinho Pra que jogar as caixinhas As caixinhas fora? Dá pra nós usar Com várias coisas Como eu fiz aqui, ó Com o jeitosinho, né? E com a caixinha Que eu ia jogar fora Tendo o copo Eu fiz essa outra caixinha aqui Aqui a mesma coisa, meninas Pra ficar legal Você pega um saquinho transparente Que ele também é 15 Por 10 E aí ele vai ficar mais arrumadinho Mais bonitinho Você coloca Ó Mesma coisa Pega a pontinha Entendeu? A pontinha E cola a pontinha Pra ficar arrumadinho A outra pontinha Colou Você vai pegar a caixinha O presente que você quiser Esse aqui ficou legal Porque, ó Ficou Ficou direitinho Vou pegar a fita Vamos botar essa azulzinha? Meninas Vou ver se eu tenho Uma vermelha Depois pra colocar Só pra dar a dica Pra vocês Olha aqui Esse aqui foi Do policarbonato Da Tapué também Que virou Um cachepozinho Que a pessoa vai adorar Ganhar O óleo A caixinha de sabonete E ainda vai aproveitar A vasilinha Não vai jogar fora, né, meninas? Olha esse aqui, ó Que lindo É assim Com os perfuminhos Dentro da Tapué também Esse eu deixo a dica Pra vocês A economia Que nós vamos ter Com o que você já tem Que a pessoa vai adorar Ganhar O óleo A caixinha de sabonete E ainda vai aproveitar A vasilinha Não vai jogar fora, né, meninas? Olha esse aqui, ó Que lindo É assim Com os perfuminhos Dentro da Tapué também Esse eu deixo a dica Pra vocês A economia Que nós vamos ter Com o que você já tem Em casa Beijo, Dalu Curte bastante Vamos ver Obrigado.